Olá, pessoal! Adivinha quem está de volta e ela é mesmo, a Gabriela Lohan e Maria Cecília. E hoje, como vocês sabem, eu dei aquele passeio da Liberdade. Esse daqui eu só vou poder experimentar mesmo em casa. Então vou voltar pro Rio. É sobre isso, então tudo bem. E trouxe esse miojo aqui, ó, esse miojo spicy. Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Spicy Bull Duck, Hot Chicken Flavor Lemon. É um miojo de frango muito temperado, muito forte, muito picante. E aí, Maria, tá preparada pra experimentar isso? Tô. Ó, é super apimentado, mas Maria falou que quer experimentar. Você vai conseguir? Vou. Tem certeza? Não vai desistir? Vamos, galera, mulheres. Então, galera, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa um comentário. E comenta aqui um desafio também, alguma comida que vocês querem ver, que aí o Maria experimente, né? Agora vamos preparar esse miojo e a gente já volta. Bom, já botei a água aqui no fogo. Agora vamos ligar o fogo pra preparar. Vou deixar a água fervendo e daqui a pouco a gente vai botar um miojo. Esse miojo super mega hot que eu comprei lá na Liberdade. Inclusive, quem não viu o tour pela Liberdade aqui, volta lá no canal. Fui no restaurante da Hello Kitty, experimentei umas coisas muito legais. E acabei comprando também esse miojo aí que eu e Maria vamos experimentar essa noite. Tá nervosa, Maria? Tu não vai dar pra trás não, hein? Vai dar pra trás? Vamos ver, vamos até o fim, hein? Já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, Santana, vem, Santana, rápido. Santana é baiano, hein? Santana é baiano. Santana gosta de pimenta. Não gosta não? Pimenta. Beijo, ó. Só beijo. Gente, tá muito quente. Minha boca tá dolorida. Coragem. Vai, João. Vem, Júlia. Vem, mulheres. Vem, mãe. Vem, mulheres. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, mulheres. Vamos. Vem. Vamos. Vai de novo, pai. Gostou, velho. Não gostou, velho. Não gosto de nada. É quente pra caraca. Minha boca tá dela muito. feedback final do miojo a família inteira traumatizada obrigada por assistirem o vídeo deixem nos comentários sugestões de comidas para a Gabi e a Maria experimentarem beijinhos